Dica 1 pra você criar conexão. Vou te dar duas dicas pra você criar conexão. Dica 1. Conheça sobre o ser humano. E quando eu falo conheça sobre o ser humano, é... Vai ler pesquisa da psicologia. Vai ler pesquisa da neurociência. Família Mal tem um monte de profissional que fala besteira na internet. Um monte de gente amadora que fala besteira na internet. Vai entender do ser humano, mas vai entender mesmo. Pesquisa lá. Chama Google Acadêmico. É uma plataforma específica do Google pra você ter acesso a pesquisas da psicologia e da neurociência. Vai estudar na fonte. E eu vou te dar aqui dois pontos pra você entender melhor do ser humano. Um ponto é você entender o que é importante pra pessoa. Então vamos pegar aqui o exemplo de alguém que tá ao vivo com a gente. Por exemplo, a Glória Luna está aqui agora. Ela, inclusive, deixou uma mensagem. Diz, Lene, você tem me ajudado muito. Tenho aproveitado muito suas dicas. Obrigada. Beijo, Glória. Maravilhosa. Mas, enfim, vamos imaginar que eu estou conversando com a Glória e eu quero gerar conexão com a Glória. Eu quero que a Glória goste de mim. Eu quero que a Glória sinta-se conectada comigo. Eu quero realmente criar esse relacionamento pessoal. Estamos falando de relacionamento pessoal com a Glória. E aí eu preciso entender o que é importante pra Glória. Porque se na minha relação com a Glória, eu fornecer pra Glória, eu assim, entregar pra Glória aquilo que é importante pra ela, automaticamente ela vai gostar de mim. Automaticamente ela vai querer o meu bem. E eu vou criar essa conexão com ela. Outro ponto importante é você saber o que a Glória, estamos usando a Glória como exemplo, hein? É saber o que a Glória abomina. O que a Glória rejeita. O que se, vamos supor, eu fizer, eu criei a conexão com a Glória, mas eu faço aquilo e, bum, conexão cortada. Se, ó, pum, cai o wi-fi, já era. Então, dois pontos importantes. Se você quer criar conexão com alguém, saiba o que é importante pra ela e o que ela abomina, o que ela rejeita. Dica 1, crie conexão. E pra essa dica, eu te dei dois passos. 1, descubra o que é importante. 2, descubra o que a pessoa abomina e rejeita. 3, descubra o que a pessoa abomina e rejeita.